Nothing more for you Mato Grosso tem cerca de 162 mil famílias de pequenos produtores rurais Desse total, apenas 10% estão registrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar Sistema Oficial de Acesso às Políticas Públicas do Setor Os números retratam a necessidade de mais investimento na produção de homens e mulheres do campo Temas como esse foram pautas do evento requerido pelo deputado Wilson Santos E dos parlamentares coautores da audiência pública O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho A vice-presidente Janaína Riva, Júlio Campos e Valdir Barranco Fundo de Apoio para Agricultura Familiar e Estruturação da Empaer Foram dois assuntos importantes discutidos em uma audiência pública Na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Tetebe Zerra Fez um balanço sobre os investimentos na agricultura familiar Parcerias com a Assembleia Legislativa e a atuação da Empaer Eu quero dizer que essa árvore está aberta a todos que nos procuram A todos, a todas as associações cooperativas A todas as associações cooperativas Assim como nós estamos também à disposição dessa casa Para qualquer melhoramento na proposta feita aqui a São Paulo O vereador do município de Guarantã do Norte, Walter Neves de Moura Destacou a importância do serviço especializado da Empaer Para atender o pequeno produtor E nós precisamos sair de uma coisa também Da produção para ir para a industrialização Por isso que eu estou aqui nesse evento É importante de falar nisso que nós precisamos produzir E industrializar o produto da agricultura familiar Quando nós falamos do derivado da carne A falta de assistência técnica Fator que dificulta a produção e comercialização Não ficou de fora do debate O presidente do Sinterpe Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Assistência e Extensão Rural Do Estado de Mato Grosso Gilmar Brunetto Pontuou quais são os principais problemas da agricultura familiar Nós precisamos resolver o problema do CAR Nós precisamos resolver a questão da água Que muitas comunidades sequer tem água para beber Imagina para produzir Nós precisamos resolver o problema da energia Então nós vamos defender um programa de energia solar Para os agricultores familiares Nós temos emendas no Fundo Estadual da Agricultura Familiar Nós também vamos propor 40% deste recurso Porque hoje em dia é muito difícil um agricultor Vender um queijo, vender uma dúzia de ovo Porque ele precisa do selo Nós temos que trabalhar em cooperativismo E a questão da certificação Que foi uma fala deles aqui Nós já fizemos um convênio com a M&M Onde a M&M tem recurso O que eles vão fazer com esse dinheiro? Vão contratar veterinários Vão contratar técnicos Vão contratar laboratoristas Para fazer a certificação dos produtos Nesses municípios Nesses pequenos municípios É uma forma que nós estamos fazendo De tentar alavancar A essa agricultor familiar A noite foi de comemoração no bairro Jardim Florianópolis Uma verdadeira festa para a comunidade Que aguardou por décadas ter a escritura nas mãos Dona Sidneya Mendes Há 32 anos Esperou para realizar o sonho do título definitivo A esperança sempre foi sua companheira E hoje a palavra é gratidão Em especial ao Botelho Parceiro do bairro Emocionada Recorda as dificuldades E os desafios que passou até aqui Isso é um momento muito gratificante Para a gente esperar esse tempo todo Eu sou uma das pioneiras fundadoras do bairro E a gente fica muito feliz E só tem que agradecer Botelho porque ele, além desse documento Ele é parceiro nosso aqui do bairro Já tem muita coisa prestada aqui Um sonho que se torna realidade 722 títulos definitivos Foram entregues hoje No Jardim Florianópolis O presidente da Assembleia Legislativa Do Estado de Mato Grosso O deputado estadual Eduardo Botelho Fez questão de estar presente Cumprimentar a comunidade E falar sobre esse momento tão importante Hoje esse pessoal do Florianópolis Está de parabéns O Renan C Depois nós vamos fazer Do Alvorada Nós vamos terminar o Santo Isabel Vamos fazer todos os bairros daqui de Cuiabá E vamos fazer também da zona rural Então é uma luta nossa Que nós estamos colocando Recursos da Assembleia Legislativa Para que agilize isso E todo o trabalho da Assembleia De articulação Junto com os cartórios Junto com o Tribunal de Justiça Junto com o Executivo Para que nós possamos entregar tudo gratuitamente Ninguém não vai pagar nada Vai receber a escritura Pronta, registrada Tudo gratuita São mais de 700 moradores Que estão recebendo sua escritura É uma alegria para nós É uma satisfação para mim Que estou lutando há muito tempo Chegar nesse momento De nós entregarmos Essa escritura para essas pessoas A regularização fundiária em Cuiabá E em todo o Estado É fruto do trabalho em parceria Com a Assembleia Legislativa Governo do Estado Intermate Anoreg Tribunal de Justiça E Defensoria Pública Isso aqui Se fosse o Intermate Sozinho Não fazia nada É porque temos essa parceria A Assembleia tem sido De extrema importância Com o resultado Que nós temos adquirido O programa já entregou 8.818 escrituras Somente em Cuiabá Quando vem o documento Vem na hora certa A gente fica contente A gente fica grato Porque está saindo O documento da gente Graças a Deus A gente está muito feliz A gente esperou muito por isso Meu pai, minha mãe Meus irmãos E agora a gente vai estar recebendo Graças a Deus Há muitos anos Tem pessoas há mais de 15 anos Mais de 20 anos Esperando por esse dia Documento ali Da sua casa Nos próximos dias Botelho informa Que vai entregar Mais de 2 mil Títulos definitivos Para contemplar Os moradores Do Renascer Alvorada E terminar as entregas No bairro Santa Isabel Muito obrigado Presidente E agora Convidamos Mulheres Homens Jovens E crianças Desfilaram 35 looks Que valorizam A cultura cuiabana As peças foram produzidas Pela estilista Que é o Nascimento O chitão Com suas cores E estampas vibrantes Símbolo de alegria E esperança E também de resistência Encantou a plateia Composta por mais de 700 Pessoas Da sociedade O desfile Mato Grosso Fashion Chita Contou com a presença De centenas de pessoas No buffet Leila Maluf Em Cuiabá O objetivo Foi angariar recursos Para duas instituições A APOC E a Lírios Uma grande ação Que teve apoio Uma das embaixadoras A primeira dama Da Assembleia Legislativa Do Estado De Mato Grosso Sônia Meira Botelho Esposa do deputado Eduardo Botelho Que também Apadriou A festa beneficente Então nada melhor Do que você já mostrar A bandeira Cuiabana E ao mesmo tempo Estender a mão Cuiabana Que não tem nada Mais solidário Do que o abraço Cuiabana E é isso que nós estamos dando O MT Fashion Chita Edição 2023 Arrecadou fundos Para a associação De apoio Aos pacientes Oncológicos De Cuiabá A APOC E a ONG Lírios Que oferecem apoio As mulheres Vítimas De violência doméstica A Lírios Tem 10 anos De existência Já acolheu Mais de 14 mil Meninas e mulheres No estado de Mato Grosso Em especial Na Baixada Cuiabana É uma alegria Para nós Tremenda Ter instituições Assim como a Assembleia Ter pessoas tão sensíveis Como a dona Sônia Para olhar Para essa causa Cláudia Almeida Cláudia Almeida Poderemos concluir A obra da nossa Casa De Apoio Que já está em construção A APOC Ela só tem gratidão Pela Assembleia Legislativa No deputado Eduardo Botelho Na dona Sônia E todas as pessoas Que se comprometeram Em realizar esse evento Que eu tenho certeza Que não é um evento É um acontecimento Nada mais para você